E aí galerinha, beleza? Então eu sou o Marcelo Oliveira aí, ó, vou mostrar meu arguilha aí pra vocês, parte por parte aí Depois eu vou fazer uma review pra vocês aí do fumo Starbust Cocojumbo Tem várias reviews aí, mas no Marguilha Club eu não vi nenhum lá no fórum, não vi nenhuma review, nada não Aí eu vou fazer a review pra vocês aí e do carvão Cocojara Cocojara, sei lá como é que fala esse negócio aqui Vocês, pra quem não sabe, eu tô nos Estados Unidos Vou ver se eu faço uma bateria de review aí pra vocês aí Beleza? Pra ver se fica mais claro sobre os fumes aqui dos Estados Unidos aqui E é isso aí, eu vou limpar aqui o arguilha aqui Aí depois eu volto já mostrando tudo parte por parte E depois fumando pra vocês, beleza? Um abraço Aí galera, voltei aí ó, pra mostrar meu arguilha pra vocês Meu KM Kamanja Oxide Vou começar aqui pelo prato pra vocês É um prato muito bonito, detalhado Essas letras aqui assim ó Bem bonito mesmo Alguns defeitinhos da KM que é normal Isso hoje em dia, hoje em dia eu não sei, mas sempre Todo mundo que tem KM me fala que vem com defeitinho de soldo e tal Então O prato é assim, bem bonito ó Vocês podem ver aí Vou mostrar o corpo aqui pra vocês ó O encaixe do Roche O encaixe do prato Bem detalhado, bem bonito A solda aqui Os marquinhos de solda Entrada mangueiro, respiro Ó Bem grosso ó Cabe meio dedinho aqui Na entrada do Roche Meio dedinho também Bem bonito mesmo Muito bom E esse KM aqui Ele não vinha cajumbo Ele vem com o vaso da KM mesmo original Aí eu falei com o Alex Que eu comprei lá no Parque do Tarruca Muito bom o atendimento lá Bom, pelo menos eu gosto né Tem muita gente aí que reclama Xinga ele e tudo Mas eu pedi cajumbo Aí ele falou Ele falou que ia mandar pra mim cajumbo e tal Não comprou nada mais Tranquilo Aí Lógico que todos os KM vem com Com os Roche Pera aí Convencional mesmo Mas que eu não gosto mesmo Não sei se alguém tem preferência Eu não gosto Aí eu pedi um Allen junto Muito bom Esse funel aqui Terceira geração já É isso aí E veio com a mangueira Rainbow A KM mesmo Bem bonita a mangueira Detalhada Escrito Kalil Mamon Desculpa ter mexido na câmera aí A pinteira não sai Então não tentem Então não tentem se você tiver uma rainbow aí O encaixe Bem bonito também Uma puta de uma mangueira E é isso aí galera Eu vou preparar aqui Em cima aqui Vai estar o Hot Pack Como que tá feito tudo A furação E daqui a pouco eu volto fumando aí Que o Carvão Cocoja Jara Sei lá como é que fala Essa porra aqui E que o fumo Starbust Cocojumbo Beleza Então volta aí galera Um abraço Aí galera Voltei E Acabei de preparar aqui Pra Relebrar aí pra vocês Eu fumo Starbust Cocojumbo E o Carvão Cocoja Jara Primeiro eu vou fazer a comparação Pra vocês Do Do Carvão Coconara Com esse Cocoja Pra vocês verem O formato dele Do Do Coconara Primeiro Ele é bem quadradinho Que vocês podem ver aí Bem quadradinho E tal Formatinho Perfeitinho Já o Cocojumbo Ele é meio deformado Vocês podem ver Ele é meio deformadinho Meio tortinho Mas nada que influencie Em nada não Continua Continua muito bom ainda Na hora de acender Ele tem Um defeito E uma qualidade dele O defeito É o seguinte O cheiro Ele solta um cheiro Meio forte Só de dar um pouco De dor de cabeça Pra algumas pessoas Pra mim não deu Mas Soltou um cheiro Bem fortinho Mas Nada que incomode Não E a qualidade É que quando você Acende ele Ele Não solta um farelinho Não chega a ser igual O Coconara Falsificado Mas ele não solta Um farelinho Assim igual o Coconara O Coconara solta Até que bastante O esfarelinho A hora que acende A hora que bate Assim E o Coconara Não Ele Ele é bem bom Bem Bem bom mesmo Não solta Farelinho Nem nada E Também O Coconara Quando você Você tem que virar ele Depois de um tempo A hora que pega Embaixo Tem que virar ele O Coconara Não Também Ele Você coloca aí Ele pega Em cima Embaixo Normal E E não demora Muito pra pegar Não Ele é Bem Bem tranquilo Mesmo Na hora de Acender E Vou falar um pouquinho Do fumo Pra vocês Também Pra vocês Verem o corte Dele Um corte Basicamente Da Starboss Mesmo Amarelado Bem solto Bem Facinho De preparar Mesmo Vocês podem Ver aí Na foto Em cima Do Houtpack O jeito Que eu preparei A furação Tudo Ó Vocês veem Um fumo Bem soltinho Bem Tranquilo Mesmo De preparar Ele não é molhado Ele é melado Não é tão melado Mas é meladinho Sim Alguns galhos Mas bem poucos Que nada Que Você tem que ficar tirando Pra preparar o roche Nada não O cheiro Não chega A ser um cheiro Doce Mas tem Bastante cheiro De coco E Do finalzinho Assim Do cheiro Um toquezinho De limão Mas nada Que Nada Muito azedo Assim Vamos ver Estou fumando Aqui faz Uns 5 minutos Ah Vou falar Também Do arguilha Que eu mostrei Meu Camange Oxide Estou aqui No meu setup O Alen Três Cocojana A Jumbo Com a água Temperatura Ambiente Na base Face Rose E é isso aí Vou mostrar Um pouquinho A fumaça Pra vocês Vocês podem ver Uma fumaça Bem Bem densa Bastante quantidade De fumaça Eu Quando eu Morava Estava no Brasil Eu estava Acostumado Com o Meu Miapeti E tal Nossa A puxada Do KM É bem Leve Bem mais Leve Nossa É Espetacular O KM E Bem Tranquilo A puxada Respiro Se assopra Se a água Sai tudo Do vaso A fumaça Sai tudo Do vaso Desculpa E Bem tranquilo Mesmo A puxada A puxada É bem leve Muito bom Nota mil KM Aconselho Comprar KM Camanjas Tanto faz Beast Trimetal Qualquer tipo De KM Pelo que eu vejo Pelo que eu vejo Pelas reviews Aqui No 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 Youtube E tudo É Bem É um Arguilho Bom Mesmo E Vou Falar um pouco Do gosto Do fume E tal Para vocês Vou dar minha nota E tal Ah Outra coisa O carvão Não dá gosto No fumo É Espectacular O carvão Eu dou nota 20 Para ele Carvão Nota 20 E tal Vou dar nota 19 Porque ele Dá um pouco De cheiro Então 19 Então Não vou dar 20 Mas é um Carvão Excelente E O fumo Ele Deixa eu ver É É Igual O cheiro Tipo O Bem mais gosto De coco Um pouquinho No final De limão Um fumo Bem gostoso Bem 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 gostoso Mesmo Aconselho A compra E Donota Bom Eu não Sou muito Chegado Em Fumo De coco Assim E tal Mas Dou nota 19 20 Para ele Tranquilo Um fumo Bem Bem bom Mesmo E é Isso É Galera Esse daqui Vai ser Meu setup Padrão Vou tentar Fazer Um Bastante Review Para vocês Espero Que vocês Gostem Vou Mandar Um abraço Para o Beto Ele Vai Estar Postando Para mim No Narguil Club No 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 Blog E é Isso É Isso Isso É Escreve Aqui no Canal Em cima Se você Gostou Do Vídeo Me Ajuda Divulgar O Vídeo Porque Meu Primeiro Vídeo Que eu Faço Aperta Um Gostei Abra E É Muito Obrigado Por Terem Assistido Meu Vídeo E É Isso É Muito Obrigado Um Abraço Vídeo 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 Vídeo